E se eu vedei o menor da ZN, caralho, o terror da espira, né? O que é que se o resomem mais tem o natal, o tacar fogo, o que é que se o resomem mais tem o natal, o tacar fogo, o que é que se o resomem mais tem o natal, o tacar fogo, o que é que se o resomem mais tem o natal, o tacar fogo, o que é que se o resomem mais tem o natal, o tacar fogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.